Música Ao invés de estar plantado na memória crise, ele planta na memória CRI, CRI soluções e alternativas para a gente sair, para a gente fazer e para a gente voltar tudo à normalidade. O trabalho jovem ele vem no intuito de levar a qualificação, levar a renda e trazer os empresários para juntos do governo, para que juntos a gente busque soluções. Então o governo do estado, através do trabalho jovem, colocou um auxílio aos empresários que aderiram ao programa de mil reais, para que juntos possamos contratar cada vez mais trabalhadores. Música Hoje só nessa empresa, nós em parceria com o Atacadão Menezes, estamos contratando 50 jovens que vão fazer aqui uma espécie de estágio, para que eles possam ter experiência e estar preparados para o mercado de trabalho. Música 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 Música